Porque tem muito músico que quando vai tocar, fazer show, música é igual ao jogador, antes de entrar ele tem que aquecer, alongar, para concentrar no instrumento, né? E naquele tempo eu não fazia ainda isso. E cara, aí eu fui, quando eu me sentei na bateria de verdade, quando eu fui tocar eu fiquei tão emocionado, porque eu nunca tinha sentado na bateria de verdade. Quando eu sentei que eu vi a bateria Pinguim, que na época era uma bateria top, que hoje o pessoal não quer. Quem tem guarda e não vende porque não é líquido. Aí cara, quando eu sentei que comecei, aí o seu Luiz olhou que era o pai do rapaz lá e disse, ó, esse menino tem futuro. Aí me botaram, aí disse, mas vamos botar, o personista já tocava, disse, para ajudar ele que ele não consegue tocar uma festa. E as bandas naquela época tocavam cinco horas, tinha um intervalo, né? E aí foi a minha primeira oportunidade, aí eu comecei, eu lembro a primeira música que eu peguei, posso falar o nome da música? Foi a música da banda Cheiro de Amor, é... Bem percussiva essa música, cara. A primeira música que eu peguei foi essa daí, para tocar. E comecei tocando três, quatro músicas, e fui aumentando até aguentar tocar um show todo. E a festa tocava dez minutos. Aí, e assim, os caras me deram oportunidade e fui pegando. Quando eu estava na firme já tocando, aí a banda começou a crescer um pouco, os caras tosseram músicos de fora. E teve um dos músicos que me viu lá e queria trazer outro amigo dele. O cara não, assim, não estou querendo dizer, ninguém melhor do que ninguém, né? Existe um estilo diferente do outro. O cara chegou para o dono da banda e disse que eu não dava certo, porque não estava legal, eu não tinha capacidade de tocar na banda. E isso... Não estava à altura, né? Isso. Para trazer um amigo dele. Aí, cara, o cara pegou e me botou para fora. Ali, para mim, acabou meu sonho, porque, poxa, eu comecei numa bateria de fundo digital, fui tocar nessa banda, comecei a falar com meus amigos, com a minha família que estava tocando. O primeiro cachê que eu ganhei, cara, o dia que eu ganhei, eu gostava muito de comprar aqueles carrinhos de madeira, aqueles caminhãozinhos. Comprei um para mim e fiquei feliz demais por estar fazendo aquilo e o cara acabou meu sonho naquela hora ali. Aí, cheguei em casa chorando, meu pai perguntou o que foi, eu não contei, porque eu fiquei... Você tinha quantos anos? 15 anos? Já tinha 14, não, 14 para 15. Aí, pronto, foi o que aconteceu, rapaz. Ele disse, não, nada não. Aí, disse, não. Me conte, eu peguei e contei. Eu falei, rapaz, assim, 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 o rapaz me tirou da banda. Ah, mas não fique triste, não. Não fique triste, não, que do jeito que ele tirou, outra pessoa vai te dar uma oportunidade. Você quer isso para a sua vida? Eu disse, quero. Então, pronto, aí o que eu fiz? Eu fiquei tão triste, cara, que nem... É porque eu voltar a ajudar o menino do cara do escavalo que eu cuidava, eu não quis mais. Mas, saí, aí comecei tocando lá em casa, aí chegou, uma semana depois, meu pai recebeu um telefonema que ele ia ser transferido para a Quixadá. Fiz como é as coisas de Deus. Meu sonho acabou ali, eu saquei que tinha acabado ali. E tinha uma banda de Quixadá, quando ia tocar em Cedro, eu ficava vendo esse baterista tocar. Que banda era essa? Banda Azul. Qual o Banda Azul? Banda Azul, conheço, sim. Inclusive, o Romulo César era um cantor, o Romulo Santa Raia. Sim, Santana. Mandar um abraço para ele. E tinha um baterista Paulinho que, cara, ele tocava muito mais. Quando eles iam tocar lá, eu ia para passar de som, porque eu não podia entrar no clube, porque eu era menor, 14 anos, aí eu vim ele tocar. Então, foi um cara que eu tinha a oportunidade de ver ele lá ao vivo, assim. E fui para a Quixadá, né? Quando chegou em Quixadá, aí minha mãe disse, ó, você foi transferido agora, a gente vai ter que ir embora. Aí transferiu o colégio para lá e tudo. Quando chegou lá, eu disse para o dono da casa que alugou para a gente, meu amigão, onde é a sede da Banda Azul? Cara, cara, você caiu lá quando? Eu disse, quando é que eles iam sair? Eu disse, terça e dia de quarta. Pois, ó, terça eu não posso tomar, mas quarta-feira eu levo você lá. Ele me levou lá. Quando chegou lá, que o cara me viu lá, o bateria, pô, eu falei que é por aqui que ela está perdida. Assim, eu não imaginaria que eu ia chegar ali. Aí eu disse, não, eu contei a história, que meu pai foi transferido, meu pai era da Refeza. Entendeu? Aí a gente foi para lá, aí saímos de lá, ele disse, pô, eu vou, senta aí na bateria, tiro o som, eu tirei o som. Ele disse, agora vamos ali comigo, na sede de uma banda, aqui perto que era a banda Vol Livre. Fui para lá. Quando eu cheguei lá, o baterista da banda não estava lá. E eles esperando o cara para ensaiar. Por eu escutar muito as músicas da banda Azul, algumas músicas que ele tocava, aí o cara, Paulinho, senta aí, cara, para tirar um som enquanto o Van Deco chega. Eu disse, não, para aí, manda ele aqui, ó, comigo, velho. Manda o menino aqui. Pô, esse menino toca, ele toca, pode botar, o cara é bem maguinho, velho. Quem me viu disse, eu penso, cara, não aguenta tocar uma música não, me botou na bateria. Tu conhece, assim, Halle Chris, naquela música. Comecei a falar um da música, conheço, fui passando, passando o cara, pô, bicho, que massa, cara. Quando o baterista chegou. Quando o baterista chegou, quem me viu na bateria dele, o cara ficou focinho, velho. Ficou enciumado, né? Pô, que é isso, velho. Só que o cara era um dos donos da banda, que eram quatro sócios. O baterista, era um dos donos da banda. Dos donos da banda. E Quixadá é uma terra de muito músico bom, né? De alto nível, né? Muito músico bom, Quixadá. Inclusive, tem um grande produtor, o Ferreira Filho, né? De lá, Fabinho. Fabinho Quixadá. Fabinho Quixadá, que é da Samira. Tem muitos músicos bons, né? O Everardo, Everardinho, isso. O Netinho, que toca... O Netinho, o Netinho Mar. O Netinho, né, que está agora como produtor, né? É, acho que está no... No Soteirões? No Soteirões, é. Se não for no Soteirões, ele está... Está com alguma banda lá da Vibe. Ficou por lá. Era dos plays, né? Que é tecladista também, né? Era dos feios, tecladista, é. Agora é produtor lá. Aí, cara, toquei. Aí o cara disse... Chegou, pegou a bateria, começou a ensaiar e... Paulinho foi para casa. Eu estava em casa no outro dia, o cara chegou batendo na porta lá, me chamando, o Everardo, que é o pai do Everardinho. Sim. Era dono da banda. É, ô cara, tudo bom? Bom, eu queria te levar para saber se você quer ficar tocando com a gente. Oxe, meu amigo, ali foi um... Meu amigo, eu juro para você, tá bom? Foi como se eu ganhasse assim na Mega Sena, tá bom? Porque... Era a reconstrução do seu sonho, que parecia que você estava perdido, né? Isso, cara, que eu disse quando o cara me botou para fora da primeira banda, eu sei que meu sonho tinha acabado, que eu fiquei muito desgostoso. E quando eu vi que eu digo, estou numa banda de verdade, que a banda... Eu dizia, ó, a banda tem ônibus, entendeu? Pô, ali para mim, foi onde tudo começou. Aí fui para o Voo Livre, passei um ano e outro mês no Voo Livre, olha como elas corrigiram. Quando der fé, o Paulinho, que era a banda azul, era uma das bandas top de Xadá, tem um problema, porque lá ele sai da banda, quem entra no lugar dele? O Pedro, o Pedrinho, até então era Pedrinho Batera. Até Pedrinho Batera, saí de Xadá, com a banda azul, para tocar em cedo, na cidade, onde comecei e não tive... A oportunidade, e o valor também, não teve o reconhecimento, né? Não teve o reconhecimento e às vezes, cara, não só no mundo da música, mas em outras profissões acontece muito isso, né? Você é obrigado a sair e depois voltar para você ter a oportunidade. Às vezes você pode receber aquela oportunidade ali, mas o pessoal não acredita em você. Então as pessoas de fora vêm e às vezes faz com que isso aconteça. A história do santo de casa não faz milagre e o que Jesus disse, né? Que quem é da mesma terra, da terra não tem o mesmo valor, né? Se você está na mesma terra não tem o seu valor, não valoriza o que é da terra. Eu acredito muito nisso aí. Só que você provou o contrário, né? Isso. Isso depois de quê? Depois de dois anos e meio, três anos mais ou menos, você voltou lá? Não, foi. Depois de dois anos eu voltei em Cedro. E tocando com a Banda Azul que arrastava tudo naquela região. Arrastava tudo. A semana do município tocando na praça. Na praça lotada, numa bateria, zona em rei, uma bateria massa. Quando a gente subiu no palco que o Romulo chegou, me apresentou. O pessoal começou a bater palmas. E já aí vem algumas pessoas que, na época, não acreditavam em você. Já te olham com outros... Outro olhar, né? Com outro olhar, já passam a conversar com você. Tem gente que até diz assim, eu sabia que você ia chegar aqui. Eu acreditava, né? Pronto, eu sabia. Você me disse que é hipocrisia pra caramba o negócio desse. É falsidade, né? E ainda tem um descaramento de dizer assim, Olha aí, ó. Tocou comigo, eu sabia que esse menino ia chegar. Eu não dizia a tu, não. Aí demanda o cara confirmar. Vai dentro. Vai dentro.